E aí, o futebol alemão, temporada 2019-2020, a Bundesliga no ar pra vocês aí. O jogo foi o Hoffenheim contra o Bayern de Munique. Se é Bayern, é bom. E quando é bom, o produto final são gols. Gols, gols, gols. O Bayern meteu 6 a 0 no Hoffenheim. Dois gols aí de continho, né? O Bayern quis saber, golhou e fora de casa o Hoffenheim aí, né? Mas houve algo que não foi bom também, né? Os jogadores protestaram após ofensas da torcida. Já já eu explico pra vocês o que aconteceu, ok? Bom, líder do campeonato alemão fez apenas 6 a 0 fora de casa e viu seus torcedores, quer dizer, os torcedores do Bayern, causar paralisação durante o segundo tempo. Já já eu vou dizer pra vocês o porquê que causaram paralisação e o que que houve após essa paralisação. Vamos lá. Bom, dias depois de vencer o Chelsea, com propriedade, né? Com autoridade lá em Londres, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern, novamente, não tomou conhecimento do seu adversário, mesmo jogando fora da sua casa. Neste sábado, vigésima quarta rodada do alemão, a vítima foi o Hoffenheim, que sofreu 6 a 0 com dois gols de Filipe Coutinho, Gnabry, Kmit, Zivzi e Goretzka, né? Que foram os autores dos seis gols aí em cima do Hoffenheim. Mas um episódio lamentável, lamentável, também ficou marcado neste jogo. O que aconteceu? Torcedores do Bayern, que era o visitante, ofenderam o time rival e o seu principal investidor, o tal de Dietmar Hopp. E com isso, causou uma paralisação do jogo aos 32 minutos do segundo tempo, ok? O juizão ouviu aqueles protestos, aquelas situações que não é permitido e que ele tem que parar a FIFA, sei lá, a UEFA, os CBF. Eles dão essa autoridade ao juiz de parar para tentar corrigir. Paralisou o jogo e o que é que houve? Com essa paralisação, o time o quê? Ficaram ali no campo esperando, né? O que é que vai acontecer? O técnico do Bayern, o Hans Dieter Flick, deixou o banco de reserva, atravessou o campo e foi tentar tomar os ânimos aí dos seus torcedores, mas sem sucesso. Aí o que aconteceu? Não conseguiu aplacar essa fúria, né, dos torcedores. Então, vamos todo mundo para o vestiário para ver se melhora. Aí os jogadores foram para os vestiários, ok? Ficaram por cerca de 15 minutos lá e voltaram para reiniciar a partida. Quando viu que estava tudo ok e reiniciar a partida. Mas o que aconteceu? Parou os 32, ok? Tudo bem, 15 minutos, poderia ser o tempo que for, mas parou os 32. Então ainda tem pelo menos 13 minutos, mas acréscimo no mínimo aí do segundo tempo. Quando voltou o time aí no campo, o que acontece com os dois times? Não disputaram mais a bola. Ficaram apenas batendo bolinha para lá, para cá, para lá e para cá, sem ofensividade, sem nada. Só para passar o tempo em forma de protesto pelos que os torcedores do time Dubai, visitantes, fizeram. Mas o time Dubai apoiou esse protesto contra o protesto, né, da torcida dele, não jogando mais bola os dois times. Ficaram só porque eu não passei para lá, para cá. De forma amigável. Passar o tempo. A bola está rolando, o juiz não pode fazer nada. O juiz não pode obrigar a ter ofensividade, a obrigar a chutar, a obrigar a ter escanteio, não. A bola está em jogo. Está lá, toca, 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 jogou para o outro, vai lá, toca, 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 toca. E foi até com chuva também. E depois disso, veio o apito final. Aí todos se reuniram no campo, né, aplaudiram aí o Roupi aí e a torcida do Hoffenheim, né, como forma de protesto contra o protesto da torcida do próprio Bayern, né. Bem, agora sobre o jogo, né. O Bayern lidera a competição com 52 pontos. Chegou a 16 gols marcados nesses últimos quatro jogos disputados. O técnico Hans Dieter Flick não contou com nomes importantes como o Comando, o Persik e o Homem Gol, o Polonês Gol aí, o Lewandowski, né. Este último fraturou a perna esquerda no meio da semana e vai ficar fora aí cerca de quatro semanas aí de molho, né. Bem, os visitantes, Bayern, começou o jogo no ritmo super acelerado e abriu logo três gols de vantagem com apenas 15 minutinhos. 15 minutos no primeiro tempo já estava 3 a 0, ou seja, a fatura já estava liquidada a favor do líder Bayern de Munique. Gnabry, Kimmich e o Zirzi balançaram a redes, né. Aos 33, aos 47 minutos foi a vez do Continho deixar suas marcas, né. E que gol que marcou, bonito gol, né. O brasileiro não marcava desde o dia 14 de dezembro de 2019. E que foi justamente quando anotou um hat-trick, né, sobre o Werder Bremen, a goleada sobre o Werder Bremen. E Goretzka marcou o último gol do jogo aos 17 minutos no segundo tempo, né. Thomas Müller também foi destaque da partida, deu duas assistências e com isso deu um placarzinho básico de 6 a 0. Mas o jogo terminou, mas terminou com essa situação de campo. Dos 32 minutos, 33 minutos até o apito final, não houve jogo em forma de protesto contra o protesto que a própria torcida visitante fez. Ou seja, o Bayern mostrando que não admitiu o que seus torcedores fizeram, né. E foi uma forma que eles viram de protestar logo, né. Porque eu achei interessante a iniciativa, né. Porque essa história, ah, depois o responsável aí vai agilizar uma denúncia, rola, rola um mês, duas premisas, vai em julgamento, não sei o que, aí não dá em nada. Mas pelo menos fizeram protesto na hora, né. É uma boa prática, né. Se acontecer alguma coisa parecida nos campos brasileiros, um protesto aí rápido, prático, formal, por parte dos jogadores, que não vai sofrer nenhum tipo de punição. A bola estava em jogo, estava em jogo. A questão de jogar ou não é problema dos times aí. Então, foi a parte feia, né. Um bonito espetáculo, 6x0. Talvez se não fosse essa paralisação e esse, entre aspas, jogo amigável, né. No final do jogo. Talvez tivesse até mais gols aí por parte do Bayern, né. Ou não, né. Poderia ter gol por parte do Hoffenheim. Mas os dois times entraram em acordo e resolveram não mais jogar bola, ok. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. E aí